Bola pro meio do ataque, ajeitou o Mike, avançou o Vitor, bateu pro gol, olha só, vai pro time do Esporte e tem a chance de fazer o primeiro! Gol do Esporte! Regis, gol do Esporte! Primeira chegada do Esporte! Vitor bate, a bola desvia no Chiquinho, na disputa, lindo lance do Erlein, tirou, lindo lance do Regis, tirou o Erlein, dá uma olhada! Acho até que meteu a bola entre as pernas do Erlein quando ela sobrou! E depois concluiu com precisão, bola pro fundo do gol! Gó dividida! E o juiz parou e marcou uma irregularidade do ataque pernambucano, o Santos bate rápido! Ricardo Oliveira que tava atrás ajudando no escampeio, jogou pro Robinho, boa bola no meio pro Lucas Lima! Tentou tirar o goleiro, bateu pro gol! Gol! Lucas Lima! Gol do Santos! Se foi o oitavo passe do Robinho no jogo, foi perfeito. Era esse o passe aí que o Casagrande tava esperando o Robinho fazer. Botou o Lucas Lima em ótima situação, ele nem precisou triplar muito o goleiro. Dá uma olhada, é só um tapa na bola pra afastar o goleiro, pra abrir o ângulo e chutar de pé esquerdo pro fundo do gol! Lucas Lima, camisa 20, num contra-ataque dos bons! Domingo, nove da manhã, a corrida. Vem aí o time do esporte, Regis, grande corte, olha a chance do gol! Boa bola e o gol! Gol! René! Gol do esporte! Grande jogada do Regis, um corte seco no David Brás e um presente pro René! René começou a jogada, passou pro Regis, grande drible, rolou, só pra chegar batendo de pé direito pro fundo do gol! O esporte tá de novo na frente do placar, o autor do primeiro gol fez a grande jogada do segundo, René, camisa 6, pra vibrar o torcedor do esporte, 2 a 1 pro esporte!